Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal TV Fã, fã de filmes e séries. O filme a passar na sessão da tarde é um filme de super-herói, é um filme de comédia, é um filme de fantasia, Sky High. Esse filme é 2005, é o filme a passar na sessão da tarde. O filme tem um orçamento de 35 milhões, gastou fazer o filme de 35 milhões, o filme arrecadou 86 milhões, Sky High. O jovem Will Stroopold é um filho dos dois lendários super-heróis, mas parece que não tem os mesmos super-poderes, quando é mandado para uma escola de super-heróis e é designado para a categoria inferior de assistente. Quando seus poderes estão fora, ele deixa o sucesso de subir à cabeça, o que pode comprometer a segurança da escola e talvez do mundo. O filme que produziu esse filme foi a All Disney. O gênero do filme é comédia, fantasia, aventura, ação e super-herói, é o gênero do filme. E se você gostou, curte aí para ter mais notícias de filmes, sempre fã, fã de filmes e séries. Até a próxima. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. E se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. Tudor, seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Vou te acertar, Tudor. Seu poder é muito fraco. É muito da hora Arraga essa barreira, sou Pode ser fraco Sério, você continua Ainda é muito fraco Para um super herói Vou te acertar tudo Você nunca vai me derrotar Irmão, tu tremei os meus poderes Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte que você Contraindo os meus poderes Beijo, amigos Os seus poderes vão ficar mais fortes que você Irmão Oscar Smith Vou ser um super herói mais forte Irmão Irmão Você não me alcança Eu sou muito mais rápido Irmão, espera Cara Vou te acertar Irmão Irmão, seus poderes estão fraco Irmão, eu vou te acertar isso Vai me acertar Vai me acertar esse fogo não Irmão, o que você está fazendo? Irmão, o que você está fazendo? Irmão, você vai tocar tudo Irmão, o que você está fazendo? Irmão, eu estou aqui Fugindo de dinossauro Dinossauro? Onde você está? Dinossauro? Dinossauro? Ué? Ô, Cé, cuidado Está tendo uma ventania De folhas Cuidado, cuidado, cuidado Estou usando meus poderes Está tão divertido aqui Estou parando as folhas Está muito divertido Estou bem cantando as folhas Com a ventania de folhas Está muito divertido, Oscar Smith Estou usando meus poderes Eu estou aqui, estou pensando Estou usando um tubarão Tubarão Uma ideia Ele mostra os caras de mentira Quando tem um crocodilo Legal, né? Crocodilo O que você quer? Aí, senhor Você é muito lento Se não é o Velocista Mais rápido que eu Eu sou Muito mais forte Eu serei O velocista Mais rápido do mundo Hahahaha Que o nome é Sou Tudra Eu uso essa voz minha Para impressionar Todo mundo vai saber Que eu sou o velocista Mais rápido do mundo Eu sendo Seria o velocista mais rápido do mundo E já foi Irmão Temos um problema Tudor apareceu De novo Irmão O Tudor Apareceu de novo? Você tem que correr com ele Para causa Quem tem a maior velocidade Super velocidade Você é muito lento Ganhei Tudor Super herói Sempre vence Tudor 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 Tudor